Então, no fim, ficou, a guarda ficou com a Luana Piovani e ficou acertado que as datas, ficaram acertadas as datas de quando Pedro Scubi vai visitar os filhos. Opa! Ele vai continuar morando aqui no Brasil, ela continua em Portugal com os filhos, e aí vai ter aí as visitas, vão ter as visitas. Olha, eu acho que foi a melhor decisão. Ela é uma mãezona, né? Ela é. Ela é mãe preocupada, ela é mãe ativa, ela é mãe presente, ela é mãe responsável. E a gente fica sabendo de tudo porque ela expõe isso. Ela põe tudo na rede social. Mas ela é uma mãezona.